Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do Momento e do São Paulo. Música Gente, vocês estão vendo que aqui está um pouco diferente, né? Do Promessa, enquanto não deu certo para ajeitar lá as coisas do Promessa, eu vim dar um rolezinho aqui no Mercedes e mostrar aqui para vocês um pouquinho esse trechinho enquanto eu vim para cá, né? E aqui, ó, mostrar. Gente, no céu, como é macio esse cargueiro aqui, muito macio. E ele tem o mesmo sistema do FH que eu estava reparando aqui, ó. Você acelera ele e aí depois que você tira o pé do acelerador, ele tem o mesmo, eu não sei como que chama aqui, eu não sei que no FH é o E+. Ele é um sistema de economia, né? Só que pega uma velocidade, gente, que vocês não têm noção. Aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui um trechinho aqui, por favor. Olha isso aqui, gente. Olha o painel dele aqui. Olha, ele está nesse sistema aqui soltando. Meu Deus! Vai que vai! Rapidinho. A única coisa que eu estava reparando é que tem que dar uma acertadinha aqui no volante, ó. Ele está meio tortinho. Mas é que como o cargueiro foi rebaixado, aí ele ficou tortinho. Olha que legal isso aqui! Dá para ficar olhando. Colocar um espelhinho desse no Promessa também. Show! Muito bacana. Então, gente, eu queria mostrar aqui, opa, tem que cuidar com uns parnalzinhos, né? Uns radarzinhos. E eu queria mostrar o rolezinho aqui de hoje pra vocês, tá? Vou ali efetuar um carregamento no tal do Paulínia. E eu gostaria de mostrar também, gente, o sistema de bascular desse chapéu virado, que é totalmente diferente aí da pezinha que nós estávamos ali, que vocês viram. Aí, assim que eu tiver uma oportunidade, não sei se consigo mostrar hoje ainda, porque eu sou mais lerdinha no acelerador, acostumado com o Promessa, só na moralzinha. Aí, agora eu peguei o mesmo costume, gente. Eu não consigo acelerar. Tem que apavorar ali pra poder chegar e carregar, mas eu não consigo. É uma coisa que eu acabei acostumando, né? Bem devagarinho, só na mídia. Mas logo, logo a gente chega. Eu acho que vai dar tempo. Com esse sistema aqui dele soltar e vai embora, a gente chega rapidinho. Não precisa nem acelerar. Também com essa quantidade de radar que tem aqui, olha, em 100 condições. Olha, chegou a menos de 80 km por hora. Eu solto o pé do acelerador e ele vai aqui no E. Ele é a mesma coisa. Modo econômico E também, que eu estou reparando aqui no painel. Aí, pisei. Que engraçado. Eu piso e ele vai lá na 12. Desce pra segunda marcha. E agora eu soltei, olha, ele vai ali. Já diz ali o E. Modo econômico. Bem interessante. O mesmo sistema ali do FH. Estamos aqui, ó. Brecando. Olha ali, ó. Aonde a gente vê esses carrinhos, já tem que cuidar. Não dá ligadinho. Nossa, mas muito bom. Aprovado, sabe? Bem gostoso mesmo. Agora vamos tentar aí, gente. Também quero tentar. Vamos ver se vai dar certo. De a gente conseguir dar uma ré nesse cargueiro, né? Vamos ter que aprender aí, gente. Só que ele é diferente do... Do Trintão ali, que nós estávamos... Dando a ré lá do... Da TBL. Ele é diferente. Não sei o que tem de diferença aqui, talvez. É porque aquelas carreiras são mais compridas. Não sei. Só sei que eu achei... Eu tive mais dificuldade... Eu estou falando a minha opinião, gente. Eu tive mais dificuldade de dar a ré nesse aqui, que é mais curto. Do que no... No Trintão ali. Esse aqui, olha, Jesus amado. Virou numa minhoca. Vai pra tudo que é lado, menos pra onde que eu quero que ele vá. Ai, Jesus. É difícil. Mais uma horinha a gente consegue, né? De nada que uns bons treinos aí a gente não consiga. Então, gente, então é isso aí, ó. Queria reportar hoje só no rolezinho aqui. No São Paulo. No São Paulo. E... Aí vai efetuar o carregamento aqui, né? É pro Rio de Janeiro. Mas só que eu não sei. Eu acho que eu vou... Eu quero só aproveitar aqui, fazer mais uns videozinhos ali pra mostrar pra vocês. Talvez, né? Pra gente tentar pegar o macetinho aí. Vamos tentar dar manobra. E também basculando, que eu achei bem bacana. Que é um sistema bem diferente. Que é a última carretinha, pra quem nunca viu, né? É... Quero mostrar. A última carreta dele levanta. E essa primeira carretinha aqui, ela bascula de lado. É bem... Bem bacana. Só que dá um medo. Dá mais medo do que na carreta simples. Mas bem gostoso. Bem divertido. E bem... Diferente aí, né? Os rolezinhos. Olha só, gente. Eu esqueci. Eu esqueço. Eu acelero bem... Nossa. Bem lenta aqui. Esse aqui o negócio tem que apavorar. E eu tô aqui, ó. Só na baixadinha. Agora que bora. Mas então é isso aí, gente. Que eu queria reportar pra vocês hoje. Por aqui ainda. E... Até dar certo, né? A gente poder arrumar. E os negócios do promessa. Eu não sei. Não sei ainda. Não sei o que vai acontecer. Eu não vou reportar pra vocês. Conforme eu fui falando pra vocês. Que não... Eu não vou falar o que eu vou fazer. Porque às vezes não dá certo. Assim como eu já tinha planejado. Outras coisas pra fazer. Com a promessa ali. Trocar pneu. Isso e aquilo. E acabou que não deu certo. É... Não tinha ainda os pneus lá. Então tem que esperar. E assim que tiver aí. Nós vamos ter que... Ajeitar ele ali pra... Poder pedalar a bicicletinha aí, né? E primeiramente aí também. E ir pro sul ali. Pra QTH do sossego. Resolver mais umas coisas. Dar aquele cheiro na mamãe. E depois a gente cai no mundo aí novamente. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou pedir pra vocês o de sempre. O joinha aí pra ajudar no canal. Pra se inscrever. Quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.